Para a direita, Giancarlo faz o cruzamento, Evair ajeita, Cuca bate, Enio faz uma grande defesa, mas no rebote Cuca confere. Sozinho, camisa 11 do Palmeiras faz o gol e vai com a memória. Maunilho, porque o Denner evidentemente é a maior expressão, você confere aí de novo, do time da portuguesa de dois portos. E é conhecido como o carrasco portuguesa, por isso a festa do público que você vê aí, acabou a bola. Gol de Cuca aos 42 do primeiro tempo. Não, já tem outra aqui, já mandei buscar mais duas para você, Pascual. Ah é? De segunda a sexta, duas da tarde, César Filho e Tânia Rodrigues. Vai vendo lá no fundo a torcida fazendo sinal para o árbitro terminar o jogo. Bola foi lá na galera e o árbitro pede outra bola. 47, dois além do tempo regulamentar. Resultado importante para o Palmeiras, em termos de recuperação no campeonato, passa a ter 16 pontos e se junta ao bloco da portuguesa também. Linda a finta do Denner, espaço pequeno, mas zero para a portuguesa de dois portos. E a vibração, a festa da galera do Palastra Itália. O Palmeiras tentando subir ainda mais desse campeonato paulista de futebol. Oswaldo Pascual. O Palmeiras tentando subir mais de dois minutos, indo para o terceiro minuto de extra tempo. Injury time. Palmeiras estão esperando. Eles sabem que este jogo está quase terminado. Eles deserve a win. O grande win para eles, porque depois de cinco tais, três de eles consecutivos. São um movimento de movimento. O que é isso? O que é isso? São um bom coordenamento. Eles mandam no crowd. O que foi a carta dada. O que foi a carta de verde? O ventinho é um gelo. Isso vai fazer isso mais difícil para os portuguesa.